Alô galera do Mengão, saudações rubro-negras, chegando para mais um vídeo informativo aqui no seu canal rubro-negro GoFla, trazendo muitas informações. Nesse vídeo de hoje tem treinador sendo desmentido por dirigentes do Flamengo, é isso aí, dirigentes do Flamengo desmentindo o treinador, e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre essa polêmica aqui. Também tem, jogador não joga mais no Flamengo segundo o Bruno Espindo, deixando bem claro, tem jogador também que fala, né? Pode me colocar em qualquer posição que eu jogo. Isso e muito mais aqui nesse vídeo informativo do seu canal rubro-negro, o GoFla. Antes de nós falarmos sobre todos esses assuntos e muito mais, peço a você que se inscreva, deixa o seu like, compartilha, ativa a notificação do sininho, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Dito isso, vamos de resenha, vamos bater um papo e trazendo a primeira informação do dia, Bruno Espindel deixando bem claro sobre tratativas, sobre possibilidade de contratar o Evander. Não tem negociação, hoje não tem. Então, há o que parece, segundo as palavras aí, né? Do Bruno Espindel, não tem mais as tratativas para contratar o Evander, né? Eu acho também que muito por conta, além do time americano Portland Timbers engrossar e bater o pé, né? E não realmente flexibilizar o valor pedido, também tem a grande rejeição do Evander frente ao torcedor rubro-negro, né? Muitos rubro-negros com o pé atrás, não achando que o Evander seria esse jogador para ser um articulador, para pensar, para nos guiar numa posição aonde requer muita qualidade, né? E até o Evander é bom jogador, mas eu, dando a minha humilde opinião, deixo a sua opinião aqui também, não via, né? Essa bola para ele ser um protagonista numa região do campo onde o Flamengo é muito marcado, onde precisa muito mais competitividade. Eu não vi em muitos jogos essa competitividade do Evander. Então, o Bruno Espindel deixando bem claro que não tem negociação, hoje não tem mais nada relacionado a uma possibilidade, segundo as palavras aí do Bruno Espindel, de Evander desembarcar no Flamengo, beleza? E também tem decisão sobre o Santos, né? O próprio Bruno Espindel também, mais uma vez falando, né? Deixando claro, abrindo aspas aí para o Bruno Espindel sobre o Santos, tem uma negociação que está finalizada, fase final de documentação com o Fortaleza. A maior probabilidade é que Santos vá para o Fortaleza agora, tem uma decisão técnica no clube, é, do clube que outro goleiro, provavelmente Matheus Cunha, vai jogar o Carioca durante a passagem em Orlando. Não faz sentido o Santos estar aqui se o Matheus Cunha vai jogar no Carioca, a decisão técnica do Tite destacou, né? Fechando aspas aí para o Bruno Espindel. Por que é, 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 o Bruno Espindel veio e falou isso? Porque nos últimos dias teve algumas notícias, né? Algumas informações que davam que o Flamengo estava tentando costurar um acordo junto ao Fortaleza para que o Santos permanecesse nesses jogos iniciais do Carioca, né? Acredito eu, né? Até dentro, né? Desse, desse, é possível acordo, era o Matheus Cunha seguindo com a delegação e se preparando junto aí com o próprio Rossi, acredito que hoje é o segundo goleiro Matheus Cunha e aí o Santos ficaria para fazer esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. É, e parece aí, né? Que isso também não soou legal, eu particularmente falando, deixo o seu comentário aqui, achei surreal essa possibilidade, até porque tem garotos na nossa base, né? Com potenciais, os goleiros, enfim, até para se mostrar, até para nós percebermos, né? Se tem possibilidade desses meninos nos ajudarem e parece aí que a probabilidade está quase zero, né? Segundo o próprio Bruno Spindel, parece que o Matheus Cunha ficará e agarrará alguns jogos desse Carioca, deixando bem claro que o Santos, então, vai seguir o seu caminho para o Fortaleza, né? Também tem jogador, deixando bem claro, que é o De La Cruz, né? Foi perguntado ali na posição que ele se sentia mais confortável e ele falou um pouco sobre isso, né? Abre aspas aí para o Nicolas De La Cruz. A verdade é que no meio campo, qualquer parte, me sinto bem, mas isso depende do treinador, quero ajudar a equipe, estou aqui para o treinador pedir, independente da posição, né? Fecha aspas aí para o Nicolas De La Cruz, então, deixando bem claro para o Tite, né? Onde me colocar na meiuca, eu jogo, né? Então, De La Cruz aí que deixa muito claro, que consegue jogar em muitas posições desse meio campo. Ele é muito versátil, né? É um jogador que é extremamente versátil, extremamente competitivo, é, 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 essa múltiplas funções, esse jogador realmente multiposicional, o cara que joga em outras posições também, é extremamente importante. Hoje, é, é o jogador mais moderno que se tem, né? Hoje, é um jogador que consegue jogar em mais de uma posição, jogar, fazer outras funções, é um jogador realmente muito valorizado, né? Eu não tenho dúvida que ele será valorizado pelo Tite, espero que o próprio De La Cruz traga a sua melhor versão, né? A versão do River Plate, a versão da seleção uruguaia e faça, né? Um grande, uma grande temporada, grandes temporadas com a camisa do Flamengo, mas a probabilidade desse moleque acontecer no De La Cruz realmente jogar bola no Flamengo é muito grande, porque é muito competitivo o De La Cruz. Então, torço para que ele consiga aí se adaptar o quanto antes as ideias, os conceitos do próprio Tite e possam fazer, né? Boas temporadas já começar nessa T2024. E também tem aí Bruno Spinger e Marcos Braz desmentindo o Dorival, galera. É da temporada de 22, né? Aquele planejamento que foi realmente algo inexplicável, né? Aquelas férias estendidas em 2022, sendo que o Flamengo teve, né? Sete competições no ano passado. E onde todos nós sabemos, né? Sete competições e não ganhamos nenhuma, né? O Marcos Braz e o Bruno Spinger desmentiram aí o Dorival, né? Em relação a algumas datas, né? Vamos lá, abre aspas aí para Bruno Spinger e Braz, né? Jamais foi a posição do Dorival voltar das férias no dia 19 de dezembro. Estão desmentindo aí o Dorival. A posição dele foi voltar dia 3 de janeiro. Olha aí, cara. Marcos Braz e eu decidimos voltar dia 26 de dezembro. Esse é o Bruno Spinger. A gente não concordava com 3 de janeiro, disse o diretor executivo de futebol, Bruno Spinger. O Cartola foi interrompido por Marcos Braz. É mentira dele, Dorival exclamou o vice-presidente de futebol do Flamengo, né? Então essas informações estão lá no Pulando Flá, né? Foi hoje aí na entrevista, na apresentação do De La Cruz, Marcos Braz e Bruno Spinger desmentindo categoricamente o Dorival Júnior, né? É, rapaz, tá complicado, hein? Chumbo trocado entre Dorival e os dirigentes do Flamengo, um querendo tirar a culpa, né? Do outro, enfim, o negócio tá complicado. A verdade é o seguinte, independente de quem queria um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, faltou profissionalismo na hora realmente de traçar, de planejar e de executar a temporada 23 já em 2022, né? Faltou muito isso, né? Os nossos dirigentes, o próprio Dorival também, né? Entender que uma temporada de 23 com sete competições é atípica, né? E mereceria, né? Uma atenção a mais, né? Mereceria realmente uma volta antecipada, até por conta do calendário, e isso não aconteceu, isso não aconteceu. E o reflexo ficou muito claro, em 2023, né? É, é, pra mim, um dos piores anos do Flamengo, por toda a condição que o Flamengo tem, estrutural, financeira e pelas sete competições que nós disputamos e não vencemos nenhuma. Então, é, é, o planejamento e a execução feita em 2022 esbarrou totalmente em 2023, um ano, pra mim, catastrófico. Essa é a verdade, né? É por toda a expectativa que eu realmente tinha desse ano. E se nós realmente não começarmos a olhar, nos atentarmos para 2024, pode ter o mesmo caminho de 2023, né? A gente tá percebendo algumas lacunas, algumas posições que a nossa diretoria acaba não conseguindo preencher, até pra que o Tite tenha possibilidade de olhar o elenco e ter muitas opções pra ele fazer um bom trabalho. Espero que, rapidamente, os nossos dirigentes se atentem e possam, realmente, fazer boas contratações e entregar para o Tite, beleza? Volto amanhã às 18h30, mas amanhã, 8h30 da manhã, tem o Jonas Estrema trazendo muitas informações do nosso Flamengo. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative a notificação do sininho e compartilhe, nos ajuda bastante, beleza? Até a próxima, saudações, rubro-negra, galera!